Música 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 Às vezes até 20, 25, 30 dias de agenda no mês, em grande parte da maioria Você sempre acompanhou sua esposa na situação no show? Na maioria das agendas, de 30 agendas, 20, 25 a gente tá junto Ela falou o que pra você? Quando? Quando você ouviu ela a última vez? Na terça, ela disse o que? Terça-feira à noite eu ouvi ela a última vez O que ela disse o que, amigo? Que tava indo pra agenda, ela fez todos os stories, postou que tava em casa Grande parte das agendas faz sozinha a viagem, muitas agendas faz sozinha a viagem A B vai com nossa filha, às vezes vai sozinha, a maioria vai comigo Ela já tinha assumido antes? Nunca Nunca tinha assumido, nada parecido pra que horas? Por volta das 9, 9 e 20 Eu consegui já entrar em contato com alguns comércios do bairro, pegar as câmeras A gente pegou, o horário exato que tá marcando na câmera foi 9 e 27 da noite Ela foi dirigindo o carro? Não sei dizer, a igreja Ela foi no carro dirigindo? Não Ela pediu uma pessoa, o carro veio buscar Nós não temos veículo, sempre vem alguém buscar Ou nós temos nossos amigos de Uber que fazem as corridas pra gente Ou a igreja manda alguém pra vir buscar e trazer Essa pessoa você não sabe quem é? Ela fez uma aposta, eu vim aqui ontem e não consegui prestar O que você sabe desse caso, irmão? Até então, sou amigo da família, do Ederlan, da Sara A gente convida sempre ele pra estar nos nossos eventos evangélicos E ontem pela madrugada, os amigos, toda a rede evangélica de Salvador Foi surpreendida com essa notícia que ele tinha desaparecido Ele já sabia desde de manhã E aí, desde de madrugada, tá aí os amigos da igreja Tentando ajudar ele A gente foi agora no HGE, fomos lá no Nina Não tem nenhuma passagem lá E a pessoa que veio buscar ela, um motorista, desapareceu também? Ele não sabe, o que a gente tem aqui é uma imagem de um carro De um suposto carro que tinha pegado ela Qual carro, irmão? O carro a gente não sabe modelo, é um modelo Nissan A gente tem uma foto aqui que pode estar disponibilizando Ela entra nesse carro? Ela entra nesse carro? Vocês conhecem esse carro? Não, não E segundo ele, a igreja, ele não sabe qual é a igreja A pessoa que fez o show, que contratou a esposa dele Ele disse que não sabe E foi sozinha? Foi sozinha, disse que foi sozinha e a igreja seria em Dias d'Ávila Aí ele tá indo agora pra... Tá vindo aqui, vai apresentar a imagem Eles são do bairro de Valéria E tem um comércio que pegou a imagem do carro Que ela entra no carro na terça-feira às 21h35 Você é amigo da família? Amigo deles, é Amigo deles Segundo ele, né Nunca acompanhei eles em agenda Segundo eles, ela vai sozinha Porque ele trabalha com edição de vídeo e tal Há quanto tempo ela canta? Em Salvador, no estado da Bahia? Ah, ela canta há muito tempo Tem mais... Tem quase... Conhecida, né, irmão? Muito conhecida na Bahia É um casal que são... Andam sempre, a maioria das vezes, sempre juntos Uma mulher tranquila Nunca... Eu perguntei a ele também ali Ele disse que nunca teve fato dela sair de casa De nunca ter brigado pra sair de casa Mas de que igreja, irmão? Eles são de uma igreja evangélica Não sei de fato o nome da igreja Mas são de uma igreja evangélica ali do bairro de Valéria E tem quantos filhos? Ele tem uma filha Que tá com ele aqui Uma filha só 11 anos a filha? 11 anos Ele postou, disse que postou 8 Tava meio nervoso, mas tem 11 anos Ela saiu de Valéria A única informação que tem A única foto que tem Ela saiu de Valéria A igreja que saiu em Dias Dávila E ela entra no carro tranquilamente Ou teria sido forçada? Tranquila, tranquila Entra como se já estivesse esperando já O telefone dela tá desligado O WhatsApp também desligado Sem dar nenhum tipo de informação É, desligado E a última informação que nós tivemos ali agora no carro É que... É... O número foi desativado ontem Às 6h35 Desativado o aparelho? Foi isso? O chip foi desativado? Foi desativado Ela chega a se apresentar em Dias Dávila ou não chega lá? Não, a gente não sabe A gente não tem informação Ele tem uma conversa com ela à noite Perguntando se já chegou na igreja Só que ela não teve mais contato Ele chegou a perguntar, a questionar É melhor ele dar mais informação Tudo que eu tô falando aqui são informações que ele me passou Vai lá meu amigo, obrigado viu Obrigado pelas informações É isso, a gente tá acompanhando aqui Direto do departamento de homicídios Delegacia de desaparecidos É um mistério O que aconteceu com a cantora? O que aconteceu com ela? Claro que a polícia civil Já iniciou o trabalho de investigação E podemos ter novidades a qualquer momento Obrigado por assistir